Queira também ter Barone, love pack Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia, salto o filme Noi, look Oi, Teles. Oi, tudo bom com você? Tudo ótimo, né, Vita? E aí, Lais, se ele mandou vinte, eu tenho uma extinta aqui, vai dar clima Vamos lá. Calma, que agora eu tô conversando. Não sei, tá melhor de negócio E aí, Teles Você tá bem mesmo? O que aconteceu ontem? Tô ótimo. O que aconteceu ontem? Nem, eu sei. Você não sabe? Não sei. Por quem? Foi muita loucura, gente Se divertimos muito, foi muito bom Tereza, você não lembra de nada E lembra que só se divertiu? Sim, eu só lembro que eu adoncei muito E cantei também Comecei a cantar E aí, Neidão, você acha? Virou até cantora Eu só registrei, fiquei só nos bastidores Só vendo a bagaceira Tira a música aí, por favor Que eu quero gravar E aí, Neidão Conta aí os babados que aconteceu ontem Jornal do barraco Conta aí os babados que aconteceu ontem Menina, uma toma água Outra toma leite Outra procura morango Outra procura morango Outro procura Outro pensa que é vampiro Outro pensa que é dançarino Outro chupa-beiço Olha, é coisa, viu? É cada coisa que minha Didi ainda falava É, minha avó já tinha E meu Deus E o que aconteceu ontem? Tem que conseguir me explicar o que aconteceu ontem na festa? Não, eu nem lembro Mano, tipo, foi muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Eu só lembro da cama e falando Eu quero morango Aí eu dei um morango na boca dela Muita coisa Você lembra? Eu te dei um morango E vocês? Eu O que aconteceu ontem? Muita coisa Nem eu sei Como que você não sabe? Eu não sei Você tava bêbada? Não E como que você não lembra? A gente já bebeu coca Só que não tinha coca Exatamente Nem coca Nem coca Nem coca Que bêbada Ah, deixa o pão Passa Não tô sabendo também disso Não deixa o pão em ninguém Tá suado? Não Dei, tá ligado? Numa pessoa Não posso falar Tá, e deixa eu falar Que pessoa é? E você? Tô arrependido Tô arrependido Não, mas você curte muito a festa A festa é demais Você lembra o que aconteceu ontem? Sobre o que? Sei lá Sobre a festa Desse aporte Nas meninas As meninas Ó, tá vendo? As meninas caiu E o Edu Tá achando que a vida é GTA E você, Maria e a Júlia? Boa O que aconteceu ontem? Loucuras Povo caindo Povo doido Povo... Não, não posso falar Essa palavra, né? Fala É palavrão? Não, bebendo Loucuras aconteceu nessa casa Só sei que teve gente Que bateu a cabeça Gente que tava pedindo morango Entendi, foi nada Calma aí, nossa Não, não passa Cadê? Quem tá aqui? Você, Camus O que aconteceu ontem? Vai, Camus Voltando Voltando O que aconteceu ontem? Quedo Ah, cara Tá bom? Quedo Aqui, com você que tá concentrado O que aconteceu ontem? Solta os verbos Tanta coisa Hum, que tanta coisa? A Camus atrás do cachorro de morango Ana, quem procura morango? Ela queria morango? Mano, tudo Ela queria morango Aí, namora Que isso aí, mano Ela queria morango Não, é porque Aqui tinha morango Todo mundo comeu morango E ela queria morango Só que acabou morango Era isso Era isso O copo que tinha com morango Não me deram Jogaram fora Não, comeram tudo Não, comeram tudo Casais se revelaram A Ana Meu Deus Casais se revelaram Gente, foi muito legal Ela me divertiu Muito Casais se revelaram Vê nos comentários Vê nos comentários É pra Covid Vê nos comentários Vê nos comentários Do vídeo? Vê nos comentários Vê nos comentários Vê nos comentários Vê nos comentários Mas não foi pra nenha A gente dos outros Cada um teve sua opinião E foram opiniões diferentes E foram opiniões diferentes Super diferentes E eu não tô brigada com nenhuma menina Então não sei Tanto que eu vou atender, ela tá querendo cuidar de mim. É. E isso não é falsidade. Eu falei pra ela ser melhor e tal, é isso. E eu gostei porque agora abriram meu olho, né? Então eu posso ver no que eu posso melhorar com a opinião dos outros. Mas o olho sempre ficou aberto. Só quando você dormia, fechava. Bom dia. Bom dia. Você tá falando a verdade. Oi? E você? Agora, quem será que agora a gente vai escolher? Gente, deixa nos comentários quem você quer que fique no barraco. O que você vai falar? O que é isso? Eita. Meu, a festa de ontem foi incrível. Ela foi na festa, eu acho. Edu? Ela nomina entre o disso daqui. Vou falar a verdade. Ela tava andando aqui, ela bateu na escada. Pernilongo morreu. Mentira. É o Pernilongo. Oi, Pernilongo. Eu pensei nisso também. Pernilongo tá diferente. Ele tá diferente, gente. E aí, gente? E vocês de casa? E vocês de casa? Tá com frio ou tá minha blusa? Ah, que fofo. Não, só fofo. Foi fofo, vai. Todo mundo, vai. Ah, vai. Fobô. Não, muito fofo. Eu quero. Devolve. Mas por que você não fala pro público? Meu Deus, pega em tal pessoa, na festa. Porque na festa eu não lembro de nada. A gente não lembra. Ou sim, faz quilômetros. O que eu não lembro, eu não assumo esse B.O. Não, não lembro. Se eu não lembro, não aconteceu. Se eu não lembro, eu não fiz. Entendeu? E quem viu? Ninguém. Quem viu? Ninguém viu nada, não. Vocês viram alguma coisa? Vocês viram alguma coisa? Eu, literalmente, não vi nada. O que eu fiz foi cuidar da Ana, gente. Falei que era fofoqueira. Eu falei. Eu falei. Ela era fofoqueira. Não, alguém me contou que passou no corredor. Não, não é bem não. Porque me falaram que você viu sair correndo pra contar, entendeu? Não. Não me contaram, amiga. Ah, então ela sumiu. Ah, eu vou sumir. Quem sabe que ela tá comendo a língua? Mas, pelo menos, a festa foi boa. Foi ótima. Então, boa, que eu nem me lembro. É isso aí. É. A gente, a festa foi muito boa. Tamo junto. Não, não tamo junto, não. Porque o bagulho é ok. Aí, família, eu queria falar um negócio pra vocês. Por mais que esteja difícil as coisas pra você, acredite que você vai conseguir vencer, tá ligado? Acredite que você tem uma meta e você vai conseguir alcançá-la. Quando você vai lá e fala. Nossa, eu não consigo fazer isso. Você já conseguiu, tá ligado? Se você acreditar. Acreditar em si mesmo. Acreditar que você pode. Acreditar que você consegue. Acreditar no seu foco, na sua força e na sua fé, certo? Agora eu vou falar uma coisa pra você. De nada, não vou te falar de nada. Porque assim que o Tá Ligado não sai o vocabulário dele. É, vai no ser, velho. Tá ligado, né? Tá, fala, vai. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado? Deixa eu te ligar. Eu não vou falar, tá ligado, agora. Deixa eu te ligar. Por mais que seja... Por mais que seja difícil, é mais difícil ainda proibido ficar negativo. O quê? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Que merda. Por mais que seja difícil, vai ser mais difícil quando o negativo fica proibido. Quando o proibido fica negativo. Ó, proibido pensar negativo. Porque quando você é proibido fica negativo. Quando você fica negativo. Peraí. Peraí. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu falar, vai. Vai. Pode pedir ajuda pro público? Vai. Pode pedir ajuda. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Por mais que seja difícil ficar proibido. Então, vai. Vai, vai, vai. Gente, eu não quero sair do barraco. Me ajudem nessa situação. Olha, pra quem não sabe, tem um link que é um paredão que o povo de casa ia decidir quem queria eliminar. Tem que acreditar que seja positivo. Aí, ela recebeu muito bom. Agora vai, agora vai. É. Por mais que seja proibido pensar negativo, você tem que acreditar que tudo seja positivo. Porque você acreditar em si mesmo, pode ter certeza. Que vai dar certo. Que vai dar certo! Aí, agora deu certo. Viu? Eu pensei que ia dar certo e deu certo. Tá ligado? Por quê? Porque eu acreditei. Obrigado. Que grata! Bom dia! Gente, bom dia! E é sobre isso. Gente, a festa foi boa? Foi ótimo! Tem que ter outra? Com certeza! Não, agora... Quem acha que o barraco tem que ter uma festa Hello in todo mundo fantasiado. Gente, fala pro Barone. Fala pro Barone. Manda mensagem no direct do Barone. Deixa nos comentários o nome. Não, deixa hashtag festa do Hello in Baraco. Em Baraco! Que dia é? E com direito os fãs vêm aqui. É. Mano, deixa lá. Eu também penso numa ideia. O que vocês acham de fazer um vlog do dia todo do barraco? Tipo, a madrugada do barraco? Ou se não... Uma hora de vlog. Isso, uma hora de vlog. Não, não. Melhor que a gente estar pensando no quarto pros assinantes ter umas horinhas pra ver a gente que a gente tá fazendo na casa, colocar uma câmera. Tipo, das nove horas da manhã às sete. Meia-noite. Aí ia ver muita coisa. Na viagem ainda tem um monte de menino, amiga. Mas tem gente que vai acordar só pra ver a gente. E família, o que mais tá vindo é por aí é projetos, inclusive até o barraco vai começar a lançar uma música. Um sete. O que vocês acham? Um sete. Um barraco, um barato. Tá bom. A lenda tá maravilhosa. Tá muito forte. Vocês não faltam por esperar. Nem vão falar quem vai estar, né? Nem falem, nem falem. Agora só aguardem e acompanhem. Aguarda. Ah, tá no meu story. Tem que falar, gente, quem vai estar porque tu vai criar suspeito. Um das pessoas vai ser eu. Ninguém nunca me viu cantar. É. Isso é ótimo. E a Isa. Não, para de falar todo mundo. Não, foi dois. Ó, vamos melhor. E a Tênis. E a Tênis. E a Isa. Não, agora chega, agora chega. Agora os outros. Agora os outros. Vocês não faltam por esperar. Calma, deixa nos comentários quem você acha que vai estar no sete. Isso. Será que vai ser ela? Será que vai ser ela? Não, porque a minha banha de tacar era rachada. Será que vai ser eu? Ei. Eu? Será? Eu? Ou eu? Você já tá. Para onde? Será que o Barone vai estar? Será? Será? E aí? Comenta aí. Tchau. Fui. Inscreva no canal. Tenta meter. Barone, love, pack. Pô, pô, olha quem chegou. Toma no de assalto, chume nóis, louco.